A Vingança é a história de dois amigos que vão para a Argentina se vingar, porque um deles encontrou a mulher na cama com um argentino e eles vão em busca de vingança, de revanche. O Caco, que é o personagem que é traído, ele entra numa profunda depressão e o Vadão, que é um grande amigo dele, um pouco motivado para tentar reviver uma adolescência que se foi, reviver a era de ouro da adolescência deles. Tem essa brilhante ideia de levar ele para a Argentina para sair da depressão, para sair da fossa. Mas nada acontece exatamente como eles planejaram. Tudo dá um pouco errado. E o Caco, na verdade... Esse não é um spoiler, né? O Caco, na verdade, ele vai em busca da namorada dele que está lá e está namorando com um argentino e ele esconde isso do amigo. E essa é um pouco a linha central do filme. Como o filme fala de dois forasteiros invadindo o território dos inimigos e é um filme um pouco sobre esse lugar do masculino nos dias de hoje, sobre o romantismo masculino, sobre os homens se enxergarem de um jeito mais especial do que eles realmente são. A ideia do filme foi a gente sempre tentar contar ele formalmente, os recursos formais cinematográficos, como um faroeste, usando o sotaque da cinematografia do faroeste, dos grandes planos abertos, cortando para pequenos planos detalhes, para ter campo e contracampo bem frontais, para fazer os planos abertos de longe, bem telados, e tentando construir uma cinematografia, tentando construir uma narrativa, uma forma de contar essa história. não como uma comédia, porque a gente achou que a melhor camada, como a premissa do filme já é suficientemente cômica, a gente pensou em somar uma outra camada, na forma de contar, um pouco mais madura, um pouco mais... um pouco mais sóbria, um pouco mais seca do que os recursos da comédia, os recursos mais fáceis da comédia. A gente está tentando achar essa definição, o filme está sendo visto pela primeira vez pelo público agora, e as reações têm sido muito boas das sessões que a gente já teve, tanto de público quanto de crítica, que é uma coisa muito positiva. O que a gente sabe até agora é que ele funciona, então um pouco do posicionamento é mostrar ele o máximo possível. Então a gente vai tentar esquentar esse filme até o lançamento. Ele deve ser lançado em março, até lá a gente espera que a gente espera ter um tempo grande de pré-estreias com o filme e que ele possa criar um boca a boca com as pessoas que se surpreendem um pouco. Eu acho que as pessoas que vão esperando uma comédia... você colocou televisiva, enfim, acabam vendo um filme que é diferente. E a gente espera que isso atraia as pessoas a falar bem do filme e que leve mais pessoas ao cinema.